e aí quem fala sou eu cheguei teking e hoje estamos aqui no eita eita já começamos na briga já estamos aqui no projeto caju a gente vai jogar agora como o Godzilla como já podem ver no na foto do pessoal do eita uma aqui também então a gente está com aqui com mais um vídeo com a minha voz aqui é agora eu vou começar assim eita eita que errou oi sabe que é tá feia eu sou mais ou menos bom nesse jogo Quer voar? Você jogou um bom tempo. Eita, eita, eita. Está até voando, cara. Que isso? Ai, me pegou. Eita, quase soltou bafurada em mim. Me pegou. Nossa, esse cara é bom. Diga mais aqui. É, ele é bom mesmo. Ele é diferenciado. Toma. Ele vai tomar esse topo aqui. Já começamos como, com uma briga. Vou pegar. Como assim? Não, pega. Vou chegar assim esse material. Ai. Não, vai só tomar fora de um pão. Então eu pego ele assim Jogo pra lá Eita, eita Que lag, eita, rolou lagdão Eita Ele me agarrou Nossa Eita, tome ele Não vai soltar não Ah lá vem outro Eita, eita Eita, mais outro Gente, eita Eita, os caras brigando Nossa, tá cheio de gente aqui Droga, ele foi puxado pra lá Gente, pra vocês não acharem que eu tô usando hacker Eu não tô usando hacker, tá? Esse troço verde apareceu aí mesmo Ah, 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 ah Ai, ai, vou continuar aqui, né Pegando os caras E é isso Olha lá ozilla Eita, ele tá vindo pra cima de mim Vem cá, vem cá, eita Ai Nossa, esse cara é diferenciado, homem Aí, agora eu vou poder usar o termo Agora sim Fica mais meu nome Bomba Que isso Eita, eu vou perder Gente, TGTF pra mim Vou perder nessa batalha É, eu disse Que eu já perdi Que tristeza Eita, eu sou o termo ainda Ah não, sou mais não Então galera, a gente vai começar com Cabe, eu vou pausar o vídeo aqui Porque eu vou O cara tava bem aqui, é sério Eu ia brigar com ele agora Mas agora eu vou ter que esperar Agora o cara chegar aí Então galera, eita A gente tá aqui com mais uma batalha Só que sozinhos Só tem eu e ele agora pra brigar Então não tem mais ninguém pra nós atrapalhar Eita 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 A bateria tá feia aqui, galera. Nossa, que feio. Droga, ferrou. Deixa ele ficar mais perto. Que aí eu só tô com o poder super Sonic. Igual ele fez comigo. Eu faço uma dele. Eu só tô tomando uma roça. Porrada. Isso aí, fica mais perto. Nunca ataque o Will. O Jigte Kang é meu irmão. Ai, ai. Nossa, ele não vai acertar ainda. Ele tá usando escudo? Boa. Eu vou matar ele fácil. Eu acho que ele é novato também. Eu comecei o negócio de robo robo. Eita, ferrou. Vem cá. Eu achei ele tá dando mole. No invés dele me bater, me acertar uma porrada. E tal. Parece o poder que ele vai ter e que ele tem agora. Não, ele tá andando de boas. Parecendo que eu tô acertado. Verrou. Verrou. Ah, não acertou. Acertou pelo menos. Venha cá, eita! Então toma! Ganhei! Vamos mais... Opa! Tira, galerinha! Que pesquisada é essa, cara? Que isso? Achei que ela é um monte de cara, mas agora é ele! Bora! Uma arrabada quebrou! Uma arrabada quebrou! Vamos lá! Ahahahah! Vamos lá! Aperto! Nós vamos lá! Aperto! Se inscreva no canal. 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 Já era para mim. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, galera. E aí, é isso.